Amigos e minhas amigas, depois de 12 dias viajando na Europa, visitando Paris, visitando OIT, visitando Genebra, conversando com o Conselho Mundial de Igrejas, visitando o movimento sindical, os partidos políticos na Alemanha, eu voltei para o Brasil na quinta-feira da semana passada. E quando cheguei ao Brasil, tive todo o cuidado de falar com meus médicos, que me recomendaram fazer uma quarentena. Então eu vim para casa com a Janja e estou até hoje, quando resolvi dar essa entrevista, gravar essa live, porque tinha muita gente perguntando cadê o Lula, ele desapareceu, o que ele está fazendo, ele está doente, ele não está doente, ele está com coronavírus, não está. Então eu resolvi aparecer e fazer para vocês, graças a Deus, não estou com coronavírus e graças a Deus estou fazendo a quarentena para evitar duas coisas, evitar que eu possa ser transmissor e causar mal a alguém ou que eu possa ser um receptor e ser prejudicado. Eu já tenho 74 anos de idade, eu preciso me cuidar e vou me cuidar, inclusive para ajudar a cuidar das pessoas que também não podem ser vitimadas caso eu esteja com coronavírus. portanto eu vou cumprir a minha quarentena e resolvi que não deveria falar, porque eu uma vez conversando com o Bill Clinton, em 2003 em Davos, eu fui fazer uma pergunta para ele, ele falou assim para mim, Lula, nos Estados Unidos a gente não tem costume de dar palpite sobre a governança do outro cara que está governando. E eu não gosto muito de ficar fazendo julgamento de governo, sabe, porque eu já fui presidente, eu sei como é que é, sei as dificuldades, sei o que você pode fazer, mas depois de ontem eu não me conformei e resolvi falar. Porque ontem eu imaginava que um presidente da república e seu estafo, portanto o seu ministério, fossem fazer uma entrevista coletiva para bem orientar o povo brasileiro de como melhor se comportar para combater o coronavírus e como o governo iria fazer para minimizar possíveis sofrimentos da sociedade brasileira. Ora, aí o que eu vi foi o governo fazer um show de narcisismo. Ou seja, na verdade o governo não estava preocupado em orientar a população, não estava preocupado em orientar o povo, ele estava preocupado em se desfazer da imagem negativa que ele se permitiu criar de tanta bobagem que falaram durante essa última semana. Sinceramente, eu nunca vi tanta bobagem junta na exposição de um governo que explicou o inexplicável. O que era importante era o governo ter avisado ao povo brasileiro o que ele vai fazer de investimento para minimizar os efeitos do coronavírus aqui no Brasil. Por exemplo, avisar quanto de dinheiro vai colocar no SUS, porque a emenda 95, ela tirou praticamente 22 bilhões e meio do SUS. Explicar quanto vai comprar de leito, quanto vai investir nos hospitais, quanto vai contratar de médico, quanto vai contratar de enfermeira. Ou seja, como que nós vamos fazer para evitar que o coronavírus possa virar uma coisa muito grave no nosso país. Porque grave já é por si só. E eu queria que vocês compreendessem a necessidade do cuidado, porque tem uma coisa que depende do governo, tem uma coisa que depende do hospital, mas tem uma coisa que depende de nós. É evitar que o vírus chegue até cada um de nós. Cada criança, cada homem, cada pessoa mais idosa, que são as pessoas mais vulneráveis. Imagine que você está andando na rua e você vê uma abelha. Você não se preocupe, porque uma abelha só não faz mal a ninguém. Você vê duas, você ainda não se preocupa. Mas quando vem um enxame de abelha, você começa a se preocupar, sai correndo. E esse cuidado que nós temos que ter é para evitar o enxame de coronavírus em cima de nós. É por isso que é importante ficar em casa. É por isso que é importante não ficar em um lugar que tenha muita gente. É por isso que é importante não ficar frequentando restaurante, bar, não ir a teatro, não ir a cinema. É importante não ir trabalhar e aí o governo precisa garantir que as pessoas não serão mandadas embora e os empresários garantir que as pessoas vão receber o seu dia, as empregadas domésticas ficarem em casa e receberem o seu salário. É importante que a gente cuide de fazer com que os mais vulneráveis, aquele que mais necessitam, aquele mais fragilizado, que além de tudo, são os que consomem menos proteínas de caloria, portanto estão mais fracos. Essas pessoas precisam receber um cuidado maior por parte do governo. E é exatamente para isso que existe o governo, senão não teria sentido existir o governo. O governo não existe para falar ou para fazer bobagem. O governo existe para governar e para cuidar das pessoas. E dentre as pessoas, cuidar daquelas que mais precisam. Eu esperava então que o presidente fizesse uma entrevista coletiva tentando dizer para as pessoas não vamos fazer isso, vamos cuidar disso, não vai acontecer isso, nós vamos cuidar das pessoas mais pobres, vamos cuidar dos moradores de rua, vamos cuidar dos mais velhos, nós vamos colocar mais dinheiro à disposição. E dinheiro novo, se for necessário que o Tesouro coloque quantos bilhões for necessário para salvar a vida dos seres humanos brasileiros. Não é ficar anunciando que vai fechar a fronteira com a Venezuela, na verdade, se o Moro quisesse fechar alguma coisa, ele devia fechar a boca. Porque não é possível que as pessoas utilizam a entrevista coletiva para dizer nada, absolutamente nada, apenas o presidente tentar se explicar da quantidade de bobagem que já fez. Aliás, eu acho que é importante fazer um reconhecimento. Se tem alguma coisa que nesses últimos dias tem funcionado perfeitamente bem do ponto de vista da qualidade da informação, é a imprensa brasileira. Todo mundo sabe que eu sou muito crítico à imprensa, mas tenho que reconhecer que se tem uma instituição que prestou um serviço de informação 24 horas por dia ao povo brasileiro, foi imprensa, foi rádio, foi televisão, foi internet, foi a imprensa alternativa, é muita informação. Agora, é preciso que quem tem muita informação, às vezes não tem nenhuma, é preciso que a gente tenha uma informação segura, uma única informação do governo, que deve ser o coordenador. O governo tem que coordenar as políticas estaduais, as políticas municipais, ou seja, os executores são os estados e os municípios. Mas a coordenação, quem tem que ter a capacidade de coordenar é um governo federal e a gente sinceramente não vê intenção nem vontade política de fazer isso, a não ser tentar fazer um discurso tentando enganar a sociedade que está fazendo quando não está fazendo. Eu ainda retive a informação agora há pouco que o governador da Bahia comprou uma daquelas câmaras que podem medir febre à distância e foi proibido pela Unvida de utilizar. está brigando na justiça. Ou seja, os governadores têm feito um papel importante, os prefeitos têm tentado se virar, mas é preciso dinheiro. Você não cuida da saúde se você não tiver. Primeiro, cuidado. Segundo, ter dinheiro para investir. Investir na construção de leito, na compra de equipamento, no pagamento de salário e, sobretudo, na educação do nosso povo para cuidar desse vírus. Por isso, eu queria dizer para vocês, eu que já tenho 74 anos, eu estou naquela faixa de risco. Quando morre alguém, as pessoas já falam, passou dos 70. Eu continuo dizendo que nós vamos vencer essa batalha com muita responsabilidade, inclusive nossa. Eu não fico aqui em casa esperando que o governo venha fazer as coisas, não. A minha parte eu faço. Eu tenho que lavar as minhas mãos. Eu tenho que fazer muita higiene. Eu tenho que utilizar álcool gel, se for necessário. Mas, sobretudo, lavar a mão, tomar cuidado, não sair de casa, não ficar andando à toa, não parar onde não deve parar, não ficar conversando com muita gente. Ou seja, se cuide. Porque quem gosta de você é você mesmo. Quem se ama é você mesmo. Você gosta de você, você gosta da sua mulher, você gosta do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Então, vamos todos nos cuidar. E isso, sinceramente, nós temos que fazer independentemente das loucuras que o governo tem feito. Portanto, a entrevista de ontem, ela foi patética. É uma entrevista que não serviu para muita coisa. É uma entrevista que serviu apenas para demonstrar que nós, nesse instante, não temos governo. Nós não temos alguém que seja capaz de orientar as pessoas que está preocupado com a sua imagem, que está preocupado com os seus panelaços, que está preocupado com as suas manifestações, que está preocupado em se autodenominar, sabe, o mito. Ou seja, ele gosta tanto dele que ele se acha mais importante que qualquer outro ser humano do planeta Terra, quando, na verdade, ele deveria apenas ser o presidente da República e governar para 210 milhões de brasileiros e não ficar governando para satisfazer o seu ego ou o ego dos seus filhos. Além do que, as bobagens que tem falado com relação a outros países, sobretudo sobre a China, eu, sinceramente, me manifestei porque não era possível ficar quieto. E queria dizer a vocês que eu estou me cuidando e quero que vocês se cuidem. Eu quero que vocês se cuidem com carinho. Por favor, sabe, não pente que o vírus não pode chegar a você. Porque o mal nosso é que muitas vezes a gente acha aí, sabe, comigo não vai acontecer. Eu não vou pegar essa doença. Eu não vou. Sabe, acontece. Acontece com todo mundo. Portanto, eu queria voltar a fazer um apelo. Cuide-se. Fique em casa. Não saia. Não vá para a festa. Não vá para o aniversário. Fique em casa cuidando de você, cuidando da sua família, que é o melhor que a gente pode fazer por nós nesse instante. E ao governo cabe cuidar das pessoas. Tem que cuidar de pagar o salário de que a pessoa não vai trabalhar. Tem que cuidar em criar um abono salarial para que as pessoas que não estão trabalhando, que estão trabalhando de Uber, que estão trabalhando de entregador de pizza, de entregador de comida, ou seja, essas pessoas que estão no aplicativo, que não tem nenhuma garantia, recebam o salário. Tem que garantir que as pessoas que estão na fila do Bolsa Família recebam, as pessoas que estão na fila do INSS recebam. É isso que o governo tem que fazer. O governo tem que cuidar do país. E cuidar do país significa cuidar do povo e não cuidar do seu ego. Pare de se olhar no espelho e olhe para 210 milhões de habitantes, para 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, para muita gente que está desempregada nesse país que precisa sobreviver para combater o coronavírus. E as pessoas precisam comer, precisam se higienizar e o Estado tem que assumir sua responsabilidade. Não fique preocupado com o déficit fiscal. Gaste quanto for necessário gastar, porque depois que a gente salvar o povo, a gente vai discutir como salvar a economia, como fazer o país voltar a crescer, como fazer a gerar e o governo tem que tomar atitudes políticas de garantir que as pessoas que não vão trabalhar porque estão preocupadas, não sejam prejudicadas, não sejam dispensadas do emprego, não sejam mandadas embora, não deixam de receber seu salário. As empregadas domésticas, todas as pessoas que vão trabalhar, com exceção das pessoas de segurança pública e de saúde, tem que ser protegidas, incentivadas e tem que ter muita solidariedade da sociedade brasileira. É muito estranho, e eu queria chamar a atenção de vocês, no mesmo instante que o governo diz que isso tudo tem muita histeria, ele faz um decreto de calamidade pública. Olha, se tem histeria, não é calamidade pública, é histeria. Se é calamidade pública, é porque não tem histeria. O que tem é uma doença, até agora, incontrolável. Não, sabe, no mundo inteiro. No mundo inteiro ela é incontrolável. Só aí na Itália ontem morreram mais de 450 pessoas, não há muito dia. E nós queremos evitar que isso chegue ao Brasil. E para evitar que isso chegue ao Brasil, é preciso que o governo haja com responsabilidade e que nós, cidadãos brasileiros e cidadãs, nos cuidemos. Daí porque o meu apelo traz. Ou seja, nós temos que cobrar do governo, temos que cobrar do governador, do prefeito, do deputado, do senador, mas nós temos que ter um comportamento diferenciado. Vamos gostar de nós mesmos. Vamos nos amarmos. Vamos querer o nosso bem. Por isso, eu queria que você ficasse em casa, que você se cuidasse, que você não frequentasse ambientes com muita gente, que você lavasse a mão quantas vezes vão necessárias. Mas que a gente se cuidasse, porque o Brasil precisa de nós. E o Brasil pode ser exemplo. E depois, nós vamos cuidar da economia. Porque a economia brasileira já vinha ruim, não era por causa do coronavírus. Ela já vinha ruim. O coronavírus apenas vai agravar, e muito, como agravou em todas as partes do planeta Terra. Eu acho que nós temos que pegar os bons exemplos de outros países, tentar aplicar aqui no Brasil, porque acho que o Brasil não pode não ter aprendido nada com o que aconteceu no mundo. E nós, brasileiros, nós, brasileiros e brasileiras, temos que nos cuidar com muito carinho. Por isso, eu vou continuar em casa, e eu espero que você continue em casa. Eu sei que você fala, mas o Lula está em casa, mas ele não está trabalhando, então eu estou trabalhando, como é que eu faço? Aí é que entra o papel do governo, o papel dos políticos, é de garantir que você não seja mandado embora do seu serviço, porque você não foi trabalhar, porque você não quis entrar no metrô, porque você não quis entrar no ônibus. Então, todo cuidado é pouco, e eu espero que o governo haja com responsabilidade para cuidar do seu povo, governo federal, governos estaduais e os governos municipais. E cada um de nós, individualmente, cuidar de si, da sua família, e não esquecer nunca que nós estamos precisando que o amor prevaleça sobre o ódio, que a solidariedade prevaleça sobre o desprezo, sobre o ódio, sobre a raiva. E essa é a grande chance da gente mostrar para o Brasil que a gente vai vencer o clonavírus. Lembre-se que a hora é de solidariedade. Essa é a palavra que estava caindo um pouco da moda no Brasil. Agora é hora da gente ser solidário, cuidar dos outros. Não apenas dos nossos, dos outros. Ser humano cuidando de ser humano, com muito carinho, com muito amor e com muita solidariedade. Esse é o maior título para vencer o coronavírus. Por isso, gente, conto com vocês. Espero, se for necessário, poder voltar a participar de muitas atividades públicas com vocês, mas com muita saúde, até porque se tem uma coisa que eu quero, é recuperar a democracia no meu querido Brasil. Obrigado. Obrigado.